Queda livre, já falei Leopoldo Siqueira, enquanto não voltar aqueles craques do apito, o Flamengo não chega a lugar nenhum, porque os grandes ídolos do Flamengo, os responsáveis pelas grandes conquistas, são os caras do apito. Eu falo isso olhando o olho de qualquer flamenguista. Os grandes ídolos do Flamengo, os grandes ídolos do Flamengo estão comentando aí. Estão comentando agora aí. Mael, você fala isso olhando os olhos de qualquer flamenguista? Qualquer flamenguista. Vitor Belfort, seja bem-vindo, grande campeão de UFC. Carioca, por acaso você gosta de futebol, além de ser um grande lutador? Eu sou um flamenguista. E agora? E quando o cara fala do Flamengo, não é legal, ele vai deixar fogo pra casa, né? Sabe, no Flamengo a gente é uma nação, né? No Flamengo teve grandes jogadores, Adilho, Zico, o Júnior. Agora eu te falo, você com tantos títulos lá no Flamengo, quando o cara fala uma bobagem dessa, que só é ato que era craque no Flamengo, não dá o nervo no cenário. A gente não discuta com ignorância, discutir com ignorância é complicado, né? Então você não pode transformar um jegue em um cavalo. Então eu acho que o Flamengo, na realidade, tem uma história. E eu falo que o problema do Brasil é não conhecer a história dele. O brasileiro hoje não conhece a sua história. Então a gente tá passando por um problema político, onde as pessoas acham que uma pessoa pode mudar tudo. Sendo que a gente tem um Senado, né? A gente tem que educar as pessoas a entenderem o que é esporte, o que é entretenimento, o que é futebol, o que é comércio, o que é venda, o que é violência. Então o grande problema hoje do Brasil é a falta de conhecimento. E o bom é que você, como lutador profissional, tem essa mente boa, né? Pra saber que a luta é só no lugar certo. Isso é muito bacana porque é essa boa escola que é importantíssima. É que eu vou resumir bem prático. Todo esporte de contato, a pessoa sempre quer um contato a mais, né? Por exemplo, no futebol você vê o cara tomando uma cotovelada, não foi nada, o cara cai no chão, parece que tá... É uma encenação. Foi o que ele falou, viram artistas, né? Mas que dói, machuca. Mas como o MMA não existe filtro, o combate é literalmente um contato físico total, só falta dar tiro no outro. Porque tem tudo, tem chute, cotovelo, joelho. Então, por ser um esporte de contato sem ninguém ali interferir, não existe o respeito. Então o que falta das pessoas entenderem é que o futebol, a violência do futebol não tá em campo. Tá fora de campo. Mas ela começa em campo. E se a gente entender que o esporte é pra tirar isso, tirar essa coisa da violência, da morte, toda vez que eu vejo um torcedor morrendo, me dá uma dói no coração. É verdade. Ninguém tem o direito de tocar no outro. Foi o que eu falo pro meu filho, ninguém tem o direito de tocar no outro. A não ser que é combinado, ó, vamos lutar, vamos lá, você vai poder socar, eu também. Isso é um esporte, tem as regras. Tem regras. Agora, quando você foge das regras, você tá violando algo, você tá indo contra o respeito do próximo. O que você tá falando é desse lance, por exemplo, né? Um lance assim. É, olha a inclinação... Tudo bem, doeu, mas olha isso aqui. E no fã, vai continuar com o antebraço. Aí, o cara tá no chão deitado. Depois ele tá levantado, lá não tem nada. Quer fazer o futebol? Bom, vamos ao seguinte, se eu pudesse criar um esporte novo, eu criaria o futebol, um pouco do MMA. Ah, é? Pô, ia ser mistura de futebol americano. Ah, sim. Ia ser mistura de futebol. Imagina o cara poder dar um tackle, dar uma baiana. Aí, os caras iam ficar o quê? Mais parrudo, né? Aí, não vale mais fazer a encenação. Não tem mais cartão vermelho. É, não, mas aí... Continua. O Dunga já criou. O Leandro Donizete, na boa fase dele, já tinha uma mistura. Uma coisa interessante, vocês conhecem o rugby? Sim. Conheço. O rugby é um esporte, literalmente, de contato. Você viu já o respeito do rugby? Vocês têm que conhecer esse esporte. O respeito que é entre eles. São os gorilas gigantes. É cara de 130 quilos, de 150 quilos. Se batendo, não tem uma briga. Papo altíssimo astral e você vai poder curtir mais. Porque, a partir das 14 horas, Vitor Belfort no videochat Super Esporte e no Uai. Então, você vai acompanhar também opiniões e a entrevista de Vitor Belfort, que é um dos maiores campeões na história do MMA. E é o campeão mais jovem da história do UFC. Eu não lembro isso, não. Você nem lembra, né? Passou tanto tempo que eu nem me lembro, né? Ó, a produção separou alguns vídeos. Será que tem alguma coisa antiga aí, bacana? Vamos ler. Ó, meu pai. Que seu, meu santo. Nosso garotão, olha lá. Esse encontro foi aí, também histórico, né, Dito? Foi agora, dois dias atrás. Você foi cortar cabelo com o... Jassa, pô. Com o Jassa, né? É, o Silvio foi o cara que lançou o Jassa, né? Agora, a história dele é muito interessante. Não sei se vocês conhecem. Ele era em Graxate, né? E trabalhava no sol. E o pai falou assim, filho, você vai trabalhar na sombra. E deu um negócio de barbearia pra ele. Foi quando ele foi barbear, foi fazer, foi pra um lugar. Por acaso, a empresa que patrocina o Silvio, que veste o Silvio, ele foi cortar o cabelo. E, consequentemente, um dia ele foi e cortou o cabelo do Silvio e dali começou tudo. Então, eu falo pra todo mundo que não existe nada de sorte. A sorte em conta pra quem treina, 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 treina. E o cara tem sorte. Né? Ele tá preparado, ele se preparou e tudo. Você recomendou o Jassa pra alguém na bancada? Você deu um jeito do cabelo, tô um vibrantinho e eu vou falar pra você. O Jassa dá um jeito da língua do Toledo também. Ele já dá tipo o Zacarias. Você sabe que o seu cabelo é bonito? Eu tô falando do meu rapaz. Eu sou o meu, pelo amor de Deus. Você tem que ser o juiz, né? Ah, eu tenho. Você separa de eles. Tem jeito. Você faz os dois. Você dá um de Bruce Buffett também, às vezes você joga um pouquinho dele. Obrigado, tem jogado. O Vitor, foram 28, 26 vitórias, peraí, porque na minha memória até ficou com tanta vitória. Muitas vitórias. O maior número de nocaute do UFC é mil. Só um 18. O recorde é mil. Eu nem sei. Ele mesmo não lembro. Seu número eu não lembro, não. E o maior número de nocaute é seu, não. É a marca que ainda ninguém... Não, que não bateram. Bacana, cara. Aí, ó. Se bater, eu volto de novo. Se bater, você volto. Ô, Fael, você vai manter o que você falou nos bastidores, que o Vitor Belfort é fraquinho, não sei o quê, flamenguista e papapá, que só chegar aqui que eu vou dar um jeito. É isso, você vai manter o que você falou comigo no corredor? Uma coisa é eu provocá-lo quanto ao time que ele torce, outra coisa é ter que notar o esporte é a honra de um dos grandes atletas do mundo aqui. E como o Toledo falou, é um craque aqui também. Então, é um prazer participar de um programa que recebe pessoas como o Vitor Belfort. Ele falou, não falou, Toledo. Os clubes são assim, eles têm escola para fingir que têm escola e não preparam os meninos. Que aí chega lá, vira um Claudinei da vida, vira um jogador problemático, é porque os clubes não quiserem investir nesse principal que tem na luta, que é a cabeça. É, eu conversei com o Zico, dois dias atrás, e o Zico estava de volta no Caxima como diretor, né? E o Zico falou uma verdade muito grande. Você, Vitor, hoje os jovens estão... Não estão entendendo o que é o grind. O grind é dificuldade. Sem dificuldade, a gente não cresce. E dificuldade, que eu digo o seguinte, é respeito. As pessoas estão tendo muito em tágrafo, elas se acham intituladas. Eu sou o melhor, eu sou o craque. E na realidade, o melhor é quem está preparado e é quem joga melhor. Não é o time melhor que ganha. Então, assim, a preparação do futebol, como ela é constante, é toda semana jogo, eu acho que falta um pouco de educar os nossos atletas brasileiros, de entender que sucesso é repetição. Um mais um dá dois, dois mais dois é quatro, e assim vai. A matemática não erra. Vitor Belfort, a partir das 14 horas, o Super Cártico do Supersport do Porta Uai. O líder é o Wright, né? É o Wright. José Roberto Wright, Aragão, Romualdo Arfilho, são os grandes ídolos do Flamengo ou não são? Dá ideia. Não, não. Você acabou de falar de um ídolo aqui. Você tá quer tomar uma noria, velho? Belfort, eu quero saber o seguinte, em Minas você acompanha o futebol, curte algum time e tal, ou só é Flamengo? O time com o presidente do Cruzeiro ontem, o privilégio de estar com o Wagner. Legal. É um cara fantástico, os filhos deles é flamenguista, muito interessante isso. Wagner doidão, perro do Mineirão. E ele é uma pessoa, assim, extremamente inteligente, ele viu pequeno, o carinho que ele tem, que eu falo, eu chamo as pessoas de tio, eles falam, pô, você tá me chamando de tio, né? Na realidade, eu já sou um tio já, então na realidade o tio é o respeito. Então, assim, eu continuo tendo o mesmo respeito por ele, vejo ele tendo respeito pelo esporte, ele respeita os outros, os diversos outros clubes, e eu acho que futebol é paz, é amor, é competitividade. Eu acho que a gente precisa levar isso para as torcidas organizadas, de entender que não existe problemas políticos, econômicos, eu sei que, ah, é por venda disso, é por venda daquilo. Ninguém tem o direito de tirar a vida, de tocar em outra pessoa, então eu acho que o futebol é isso, paz. A gente pode estar aqui, vocês estão todos discutindo, brigando, daqui a pouco vocês vão tomar uma cerveja junto, vão dar risada junto. Com certeza. Mas ninguém aqui invade o respeito do outro, então a gente tem que entender que no futebol, e desde que eu crescer, eu vejo que falta um pouco desse respeito. Até onde vai o meu direito, até onde vai o seu direito, e o que não é o meu direito, também não é o seu direito. E vai falar mais no chat do Super Escote Portal A, a partir de 14 horas, acessa lá. Vitor, prazerzão. Infelizmente o tempo, porque o papo tá bom e o tempo. Quero parabenizar vocês, não é a primeira vez que eu venho aqui, e é isso, gente, paz e amor. Tô lá no arroba Vitor Belfort, no meu Twitter, no Instagram, e agora tamo lançando um vlog meu, em breve, no canal do YouTube de Vitor Belfort, vocês estão convidados, e vocês vão fazer parte dele, que a gente tava aqui. Maravilha, bom demais. Sempre que quiser, vem vivaço aqui no meu coração pra você. Vitor Belfort! Escuta assim. Infelizmente ele não fugiu da escola.